Oi pessoal, tô vendo... Ai, tô vindo com mais um vídeo aqui E você me atrapalhou a minha intro, agora você que vai ter que fazer Ah, e aí, Robin Nauticus, eu sou o Robin E hoje eu tô aqui com o Super Sonic e a Alequina Pra nós iniciarmos uma nova jornada em busca do Thomas.exe, o trem malvado Caramba, eu tô mega assim Olha quem tá vindo, olha quem tá vindo Toma bombeiro Eu odeio bombeiro, gente Por que você tá fazendo isso com ele? Ele salva vidas, Robin Ele não salva vidas Bombeiros odeiam Robins Ah, eu não sabia Olha, olha aqui, fazendo uma analogia E se o fogo, a família do fogo fica triste e o bombeiro vai lá e apaga a família É como se ele estivesse matando uma família a fogo Ai, fracassado Ô Sonic, o seu áudio tá um pouquinho baixo, tenta meter a boca no microfone Beleza, pessoal, o que é que nós vamos fazer agora? Nós temos que ir em busca daquele maldito Thomas Isso, a gente tem que ir atrás dele pra tentar o quê? O que a gente vai fazer com ele? Eu acho que ele vai acabar Vamos destrinchar ele Não, por que você vai atropelar a Alequina? Ah, não, hein? Eu não... Ai! Caramba, o Thomas me atropelar, não você, ô Sonic É que eu não tava vendo, eu sou muito baixinho para dirigir É verdade, viu? Vocês dois são muito baixinhos Vai, entra aí, Sonic Eu tô falando com a boca no microfone Tá muito ruim Vamos lá então, pessoal Ai, ai Esse carro é uma Fiat Toro Uou, a Alequina A Alequina tá de graça Que excelora, mano Ai, ai Chega aí Pera Ai, por que você falou também? O Robin não está aguentando esses dois fracassados com ele Entra aí Eu nunca tinha sido Robin Eu adorei esse personagem, Robin Eu também adorei muito, galera O personagem aqui do Robin, com a Alequina e com o Sonic É, o Robin é um bosta Mas ele fica tão divertido por ele ser um bosta Tá, e agora eu vou marcar Eu sou o cara que marca, eu sou tipo GPS E vou marcar onde tá o Tomás Vai lá, Waysson Vamos lá, Waysson Tá marcado Vire à esquerda, para a esquerda e vai para... Ah, que vai para Nárnia Nárnia, ó Nós chegamos Chegamos, caramba Era uma vez um carro Teremos que dar um jeito de subir na ponte Na ponte? O quê? Vamos ver se a gente consegue escalar Eu quero ver quem consegue chegar primeiro, hein Sem roubar Sem roubar Vou tentar escalar a ponte aqui, calma aí Essa fonte foi... Ah, eu vou tentar escalar, não valeu Ah, é muito possível O Robin traiu a Alequina Ah, ele traiu, a gente morrou Só que eu acho que ele já caiu lá para baixo Ah, não deu certo Droga, meu Black Dawn não tá funcionando mais de novo Atualizou o 5M, Praga Ah, não é possível Ah, eu tô conseguindo porque eu tenho o poder de Super Sonic Uou Eu também, olha só isso Deixa eu ver Ai, ai, ai Eu consegui, galera Ah, foi o primeiro a chegar aqui em cima Ah, não valeu Eu tô caindo por um imbecil, velho Por que que não valeu? Usem o poder de teleporte dos amigos que vocês chegarão até mim Vamos ver se... Eu estou aqui também Ah, ela entrou, Chaca Caiu de novo Eu sou muito burro Por isso que eu sou um personagem secundário do Batman Pronto, chegamos aqui E agora é a hora de nós fazermos o teste Para chamar o Tomas o trem Nós temos que fazer a dança da chuva A dança da chuva A dança do trem É que tem que fazer assim, ó Tomas! Nossa, vamos Vai Tomas! Chama ele, Alegrina Tomas! Cadê você, Adrienzinho? Tomas! Vem aqui, vem Tominhas, Tominhas Agora ele vai vir Vai vir daqui a pouco Parece a Gretchen Tá, vou fazer aqui um círculo em volta da Alequina E vou fazer a Alequina de fogo Mas, gente, olha Olha aqui Vocês tem que me salvar quando a gente tiver vindo Não deixa ele me atropelar, combinado? Tá bom Fica aí aguardando e fazendo a dança E eu e o Sonic vamos lá procurar ele, tá? Tá bom Combinado Mas, ó Me salvem, hein? Tá, pode deixar Pode deixar Pode deixar Que burra, Sonic Ela vai acreditar Tá viciando o meu chá Vai Tomas! Essa Alequina é um pouco Essa Alequina é engraçadinha Vamos ver aqui se o Tomas vai aparecer Lanterna, lanterna Pega a lanterna 3, 2, 1 e... Ai, pegou a lanterna, hein, amiguinho? Peguei, peguei, peguei E a Alequina continua dançando Será que ela vai expectar a gente? Oxi É, vamos... Ai, ai Peraí, peraí Ai, caramba, Sonic Olha, ele tá ali Olha Ele tem um cabeção Cara, é porque ele acabou assim Saindo de dentro dele próprio E uma lombriga Ele comeu muito doce E balas E saiu a lombrigona dele Pessoal, é isso que acontece Quando você come muito doce Você fica com uma lombriga E ela sai pelo seu corpo Por onde? Eu não vou dizer Ai, caramba É igual uma doefala Galera, é igual uma doefala Vai fazer mais um umbigo Acabou fazendo mais um umbigo ali no trem E saiu esse monstro, um monstro Galera, deixa aquele like já Já deixa o like pro Robin e pro Sonic não morrerem por o Thomas Agora nós vamos ver o que esse fracassado vai querer E dependendo do que ele quer a gente entrega ele ou não, né, Sonic? Sim, 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 sim Então vamos lá Robin Náutico Oi, Tominhas Tudo bem, meu amiguinho? Não, nem um pouco bem Eu quero coger almas De pessoas vivas e mortas E levar todas a lugar disso Ai, caramba Thomas? Não, ele é um maldito Ele é um malvado do caramba Mas, Thomas, como você deseja fazer isso? Arrancando a alma de qualquer pessoa que passar pela minha frente E tentar derrotar eu O Thomas.ex O trenzinho inimigo de todos os fracassados de Los Santos Homem-Arela, homem-a-rela, homem-a-rela, Robin, o que que queremos fazer? Que herói bosta que eu sou o Robin Ai, eu não faço ideia do que nós podemos fazer, Sonic Eu acho que nós devemos tacar um fuzil nele Uma bazuca, vai, toma Tominhas Isso não me afeta Nem mesmo a sua mãe Ai droga, minha mãe não Vai, atira nele Eu vou te capturar e vou te engolir Vivo igual eu fiz com a sua família E fiz com o Batman Nossa, ele virou pretão Ele virou vênus Agora eu tenho isso E onde eu vou comer sua amiga Não, ele vai decorar a Arlequina Copula da ponte, Sonic Deixa ele se virar com ela Vamos pular aqui Vamos correr antes que isso tudo seja derrotado Era um nego? O que? Oi Arlequina Agora eu estou aqui E eu vou te fazer pagar Pelo que seus amigos foram embora O que? Meus amigos me deixaram, meu Deus Por que eu não consigo parar de dançar Fracassada Agora toma Não Ai meu Deus Como essa porra Eu não filmei o outro lado Ai Ele passou em cima de mim Ai Será que ele vai voltar Passar em cima de mim de novo? Eu acho que eu vou correr pro outro lado, né? Ai Corre Arlequina Eu não posso morrer aqui Corre, corre, corre Oh não Não Ai Será que ele vai vir atrás de mim? Ah 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 Galera, olha só o que aconteceu com a Arlequina Parece que ela realmente foi atropelada pelo Thomas.exe Nessa aventura super hilária e super engraçada Aqui no canal Brick Games da Gasta Gang Então jamais se deixando o seu like Se inscreve no canal da galera que gravou junto comigo E tamo junto Até a próxima pessoal Fui